Eu preciso te contar um segredo, meu querido príncipe. A cada passo que damos, nessa dança bonita que você está me ensinando, chama a valsa, não é? A cada passo, eu sinto a dor de mil facas rasgando os meus pés. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí. E essa é a nossa vigésima quinta aula. Vocês devem adorar andar juntos, não é? Acertar os passos, como dizem. Mas essas pernas ainda não são minhas. A gente ainda está falando sobre performance, e eu convidei o Marcial Azevedo para conversar com a gente hoje. Ele é ator, professor, performer, bailarino, dramaturgo. E vocês vão amar esse bate-papo. Então, fiquem ligados. Com vocês, o performer Marcial Azevedo. Marcial Azevedo para conversar com a gente hoje. Oi, Marcial, tudo bom? Tudo jóia, Andrezinho. E você? Tô bem. Eu quero te agradecer primeiro por você estar aqui hoje, nessa aula de teatro online, nesse momento de pandemia. Agradecer você estar hoje em Uberaba, né? Uberaba, isso mesmo. Sim, e a gente vai falar hoje sobre performance. Então, muito obrigado por aceitar o convite. E essa aula vai ser linda, eu tenho certeza. Meus alunos vão amar. E eu quero começar perguntando quem é o Marcial, quem é você. Fala um pouco de você. Fala um pouco de como você encontrou a performance, o teatro, né? Onde você está hoje dando aula, né? Conta um pouquinho de você, por favor. Eu que agradeço. É sempre maravilhoso poder falar de arte, ainda mais em tempos de emergência. Meu nome é Marcial Azevedo. Eu sou ator de teatro, formado pela Unicamp, ano de 98, século passado. E foi na Unicamp. Foi na Unicamp que eu conheci a performance com o grande mestre de performance, Renato Cohen, um dos primeiros grandes pensadores e criadores de performance no Brasil. Quem quer conhecer performance tem que ler o livro dele, Performance como Linguagem, que é o mestrado dele. E ele que dirigiu a gente no quarto ano de Unicamp, que é o ano de formatura, né? Do espetáculo de formatura. A gente convidou ele para dirigir o nosso espetáculo, o K. Ficamos um ano com ele, o ano de 98 inteiro. Ele montou até dois espetáculos, o K. e o Dr. Faustos Liga à Luz, da Gertrude Stein. E aí foi aí que eu comecei a tomar esse contato com performance ou com teatro performativo, que é o que eu entendo mais que o Renato Cohen trabalha. Hoje em dia, aí fiz mestrado em teatro pela Federal de Uberlândia e hoje eu sou professor de interpretação do curso de licença ator em teatro da Federal do Tocantins, da UFT. Em 98, eu acho que a coisa mais forte que é da performance com o Renato Cohen é o ritual. Ele até iniciou a gente no xamanismo, em processos ritualísticos xamânicos, para a gente encontrar nosso animal de poder, para trazer material de imagens, de vivências oníricas, de sonho, para a cena. Isso era bem objetivo para ele. Depois eu usei esse xamanismo até como terapia, como formação humana, mas com o Renato Cohen era muito claro que ele queria que as viagens astrais que a gente tinha com o xamanismo, a gente usasse em cena. Eu tinha um solo de dança com um lobo, na época o meu animal de poder era um lobo, então eu acabei criando uma cena curtinha, que era uma passagem desse lobo, que tinha uma máscara feita de couro, uma máscara de cachorro, onde o meu rosto ficava dentro. Então, inicialmente, uma coisa forte era esse ritual. Esse ritual que é o ritual. são organizações, são instâncias, são atividades para entrar em estados alterados de consciência, para entrar em estados de autoconhecimento mais amplos. e isso era em tudo. O Renato Cohen, eu até hoje não sei como ele dirigia. Eu fui dirigido por ele em dois trabalhos, mas eu não sei como que ele ia introduzindo os elementos, quando você via já tinha uma luz, uma música, e os colegas já estavam em volta, que para o teatro é a improvisação normal, mas uma improvisação que não tinha começo, meio e fim, que o tema não era tão claro. Eu me lembro, às vezes, de perguntar para ele o que ele queria que a gente improvisasse. Ele falava o contrário. Falava, não, faz, e depois a gente descobre o que é. Então, tem umas diferenças aí de improvisação. As técnicas, ele não era de dar técnica para atores. Então, ele era disso, de provocar. Ele era mais de jogar a gente no escuro, que também é da improvisação, mas não é, essa é a situação dada, e nós vamos improvisar dentro disso. Esse é o personagem. Aí, o texto, o Ká... Que é a diferença da performance do teatro, que eu falei nas duas aulas anteriores. Sim, o teatro, na improvisação do teatro, você tem uma circunstância, tem um personagem, às vezes tem uma narrativa inteira, você tem uma peça inteira para improvisar, pedaço por pedaço. A gente tinha o Ká, é um conto russo do Klebnikov, mas você pegava o que você quisesse, às vezes era só uma palavra, às vezes era só um estado. Ele, por exemplo, me colocava muito pelado para dançar. E aí eu falava, mas dançar o quê? Eu já conhecia a Pina Bausch, tinha essa coisa de o que a gente está dançando, quando a gente está dançando. Ele falava, não, dança. Claro que ele tinha o clima, como eu disse, ele trazia luz, trazia música, mas era muito livre, era muito intuitivo. E essas próprias improvisações, eu também considero como rituais, como uma busca de algo para além do pouco algo que ele já dava. Uma segunda coisa, que eu acho que ainda é da performance, no meu entender até hoje, são essas imagens. Ele era muito imagético, mais do que verbal, porque a performance vem das artes visuais. Ela não vem do teatro, ela vem das artes visuais. Então, textura, cor, volume, profundidade, tudo isso era muito importante para ele. Às vezes ele jogava uma bicicleta no meio do espaço cênico. Às vezes ele ele te dava um pedaço de ferro que era que era perigoso. O corpo de risco é um terceiro elemento que eu acho que era muito forte nele. Mas voltando para as imagens. E essas imagens que se compõem com tudo. Que se compõem com projeção, com multimídia, que se compõem com linguagem das estrelas, com hipertextos, essa persona, não um personagem, mas uma persona que vem de dentro para fora. O Ká, a gente nem sabe. A gente não tinha referência alguma do Ká, mesmo estudando os hieróglifos egípcios, mas não é uma coisa que nem Romeu, Hamlet, que até pela própria tradição a gente tem uma ideia de um Hamlet, uma ideia de um Romeu. qual é a cara do Ká, e isso tinha que ser muito estimulado e isso tinha que ser muito investigado para chegar nessa criação. Então, acho que basicamente isso, rituais, muita imagem, e como essas imagens se dão em 3D, dentro da cena, muito hipertexto, muitos outros textos que cruzam, corpo de risco, ele gostava de corpo de risco, ele pediu para fazer um portal com 3 toras de uma tonelada cada uma, e esses portais eram só colocados, eram dois em pé e um em cima sem segurança nenhuma embaixo, e todo mundo uma hora durante o espetáculo tinha que passar debaixo desse portal. Eu lembro de ter que abrir o teto do Museu de Campinas para entrar esse portal. Uau! Todo mundo público também? Oi? Todo mundo passava público também? Não, ele não chegava a esse ponto, era só a gente. A plateia lá bonitinha, sentadinha. mas tinha esse risco, para ele esses rituais já eram risco, um risco para a unidade da pessoa. Você ampliar a sua consciência você está correndo risco em perder os limites da sua consciência, mas tinha esse risco corporal também, esse risco de se lançar, eu dançava com um peixe morto e essa coisa do cheiro, elementos orgânicos, todos os elementos que ele descreve no livro, ele realmente usava muito, muita projeção para dar essa realidade virtual, ele já trabalhava muito com isso, é transcendência, a palavra dele era transmutação, não era nem transcendência, era transmutação, o K sobre a morte, sobre as passagens que o espírito faz, então ele tinha muito essa transmutação do corpo, do intelecto, por isso outros textos, não só um discursozinho fechadinho, não, deixa a coisa link, acho que, nossa, pensando agora como ele era muito contemporâneo mesmo, persona, onde você se entrega, você não se esconde atrás de um personagem, se bem que o personagem não é para se esconder no teatro também, a gente usa o personagem para falar, e isso com mais força ainda, não tinha construção de personagem, embora tivesse muito símbolo, e é isso. E você fala do corpo em risco, e a gente falou nas duas aulas anteriores, sobre a Marina Abramovic, e tem uma questão lançada para os alunos, que é assistir as performances dela, e tentar escolher a que você mais gosta, e por que você mais gosta, o que te atrai, por que que isso te chama a atenção, porque a Marina Abramovic e o companheiro dela, um tempo, quando eles estavam juntos, eles fizeram muitas performances de confiança, e esse corpo em risco estava muito latente, e aí eu também vi umas performances que ela faz sozinha, enfim, que também são muito doloridas para ela, aquela performance que ela coloca todos os elementos, então ela vê a violência ali nas três últimas horas de performance muito fortes, eu queria que você jogasse a questão para você, se você, o que você acha do trabalho dela, se você tem uma performance dela que te traz algo, por que, e, não sei, fala um pouquinho dela que eu acho que é importante também, da sua visão. É, mas lembra, eu vi que é a mãe da performance e o Renato Cohen é o tio, assim. Eu e o Luiz e o Marcel que já estão colocando ela como a avó da performance. Aff, já? Quem será a mãe, gente? Enfim, daqui a pouco, ancestralidade performativa. Isso. Andrezinho, adoro o trabalho dela, acho, acho, acho muito consistente do começo, do meio, da continuidade, assim, é uma artista, eu acho que o mais importante para mim é como, é como, é como ela consegue ter um trabalho, ao invés de simplesmente estar passando por uma formação, é desde o início, você pega o início e até agora é um percurso com muita substância. mas falando do corpo de risco, o que eu mais gosto, na verdade, para mim, é a performance. O mais risco dela é uma das últimas que é o artista que está presente. A gente pode pensar risco como perigo corporal, existe, ela tem também performance em que ela corta a pele, sangra, essas coisas de tatuagem, de piercing, de correr risco, de correr perigo corporal. Eu, eu particularmente tenho um medo, assim, pessoal, acho que o meu performer não vai por aí, mas um outro risco que eu gosto, que é isso que eu queria falar, é do risco, que também tem no teatro, de estar na frente do outro, é o risco da relação humana, é o risco que ela corre ao deixar uma arma carregada, eu gosto mais desse risco, não gosto do que fizeram com ela, claro, mas eu gosto desse risco de estar na frente do outro e o risco que eu mais gosto dela ter corrido de estar na frente do outro em um artista estar presente, é o risco do vazio. Eu assisti depois o documentário sobre essa instalação que ficou três meses no Museu de Nova York e assim, uma semana antes ela estava em crise de pânico, em crise de ansiedade, em pavor, porque a única proposta era ela sentada numa mesa e a outra pessoa do outro lado, se olhando durante 15 minutos. Esse vazio que nós atores nos preparamos muito para preencher o vazio, né? Técnica, estudo, a gente se prepara profundamente para preencher o vazio e ela faz o contrário, ela faz questão, ela anuncia uma exposição de três meses que se chama O Artista está presente e que é só isso, ela não vende mais nada além disso e ela não vai fazer mais nada do que isso. É nessa performance que o companheiro, ex-companheiro aparece ou lá e aparece, é nessa instalação. Então, ela não vai preencher o vazio, ela vai dizer é isso, ela abraça o vazio das relações e aí é lindo, assim, as pessoas choram, o vazio tem hora que não acontece nada, as pessoas começam a fazer a performance em volta, ficar olhando na frente da outra criança, tem uma menina que vem e tira a roupa para sentar na frente dela, não deixam, tiram ela de volta, nos protestos, que aquilo é muito pouco, aquilo é muito vazio. Então, o risco, para mim, eu acho que o meu performer gosta desse risco do vazio, né? A gente odeia, ainda mais brasileiro que adora música alta, que adora festa, que adora... A gente odeia ficar calado com o outro, a gente... Se você está calado é porque você está triste, é porque você está... Não, é um vazio potente, como diz o Peter Brook, é um vazio potente, não é um vazio vazio. E ela... Esse, para mim, é um risco. É um risco que você também tem, que nós, quando somos jovens, odiamos no teatro, né? Improvisação, a gente quer pular, cantar, dançar, cuspir fogo, malabares, dar texto e ainda interagir com a plateia e voltar e ainda dizer a mensagem do dia. É verdade. Depois de um certo tempo, a gente quer é o vazio mesmo. E o que você acha, o que você acha, por exemplo, se ela... Não é confundir a vida com a performance, mas ela traz muito da vida dela para a performance, né? Como também a performance de encontro, né? Dos dois, que eles fizeram, como que... Lovers, o nome dessa performance? Lovers, amantes, na Moralha da China. Isso, né? Tem essa questão dela, de se separarem, né? De se entenderem como... Sim. Chegamos nesse momento e aí, voltando um pouco para essa última que você falou, desse ela no vazio com ele de novo, né? Sim. o que você acha. É mais... É excelente, Adrezinho. É mais um elemento da performance. Boa lembrança que é até um tipo de performance que é performance autobiográfica. Existe um nome para isso. Porque a performance também... A performance pode ser política, né? A performance é uma ação. Já que é uma aula, né? A performance é uma ação que você desenvolve desde num palco de teatro até na Moralha da China. É uma ação que você instaura no mundo e aí tem vários... Várias escolhas de tipos de ação, de temáticas para essa ação. Performance política, performance de ritual, performance... E performance autobiográfica. A performance autobiográfica, ela... O Renato fala disso, né? Olha, a performance está tentando aproximar a arte da vida. Se está tentando aproximar a arte da vida, é porque sabe que a arte e a vida são separadas. Isso eu acho bom deixar claro também, porque senão daqui a pouco havia discussão. Quando eu comecei o mestrado com o Renato em performance, os alunos começavam a discutir se o 11 de setembro, o atentado de 11 de setembro era a performance. O Renato dizia que não. Ele dizia que aquilo era terrorismo e era a vida, a violência da vida. Então, a gente quer aproximar a arte da vida porque se sabe que elas são separadas. Mas então vamos exercitar esse aproximar. e uma dessas aproximações é a performance autobiográfica. Então, você escolhe um acontecimento da sua vida, mas você vai trabalhar símbolo, você vai trabalhar elementos plásticos, você pode colocar texto, música, a performance tem tudo. Para além da arte, você pode cozinhar, você pode nadar, você pode... é uma ação, mas que tem um contexto, tem um sentido, um significado a partir do fato da sua vida. Você pode elaborar, você pode ensaiar sua performance, se você quer que algumas coisas funcionem em dado momento. Mas eu gosto também. Leonino, a gente gosta de falar de si mesmo. eu também gosto desse teor do autobiográfico, mas, assim, eu também tenho esse cuidado para não virar confissão de adolescente. Pode ser de um fato da sua vida, mas isso tem uma elaboração artística, tem elaboração de elementos, um figurino, mínimo que seja, se você, sei lá, tem alguma coisa que te machuca muito no peito, e aquilo pode ter uma mancha vermelha no peito, tem símbolos, tem significados, é arte, de qualquer maneira. Mas eu gosto também, acho linda essa da Moralha da China que foi para terminar o casamento deles. Então, cada um numa ponta e levaram três meses para se encontrarem no meio da Moralha da China para terminar o casamento deles que durou, acho que, 12 anos. É bom porque também, não ficar também só preso assim, meu Deus, só será maravilhoso se for Shakespeare, se for os grandes autores, se for, né, é bom por esse lado de você pode ser a referência da sua arte, mas tem que tomar cuidado para não ser você em casa de cueca lendo um livro. Aham, sim. E você falou três meses, eles demoraram para se encontrar? Foi. É uma performance que durou três meses, tem performance que duram anos. Imagina isso, imagina. E conta para a gente um pouco como é que está hoje para você a performance, o que você está fazendo como performer, como é que seus alunos lá em Tocantins leem a performance, né? Hoje, hoje eu estou exercitando performance com meditação. Eu aprendi a meditar com o Osho e com os ensinamentos do Osho, não com o Osho, porque ele já morreu, mas com os ensinamentos do Osho e com certeza vi, por conta desse autobiográfico, vi muita possibilidade de usar as meditações para a performance. O xamanismo já é um tipo de meditação, mas de uma outra ordem. Essa do Osho, a base é bem assim, uma pergunta que eu faço para mim mesmo sobre mim, então por isso muito essa coisa autobiográfica, até terapêutica, e espero a resposta de um lugar mais profundo mental. E a partir dessa resposta eu vou criando tarefas performativas, ações performativas. Uma primeira que eu fiz foi inspirado, foi quase plágio dessa do artista está presente, que é eu com a mesinha, a pessoa senta, eu olho para ela e eu faço um cartão para ela. Com essas meditações você vai lembrando muito de si mesmo, porque é uma pergunta para você sobre você mesmo e eu me lembrei que na infância, na pré-adolescência, eu fazia muitos cartões para os amigos, recortava a cartolina, dobrava no meio, desenhava dentro a frase fora e como a performance tem disso, as suas habilidades, essa é uma habilidade artística, porque tem desenho, escrita, mas você pode usar suas habilidades como pessoa. Então eu olhava para o olho da pessoa e desenhava o cartão para ela. E também aquele medo do vazio, vai que não vem nada, eu olho para a pessoa e não vem nada e fez fila. Foi bem bonito, assim, foi numa festa, quando eu vi estava fila, porque imagina, você vai receber um cartão personalizado, naquele contato de cinco minutos, eu ficava só dois minutos, porque muito ansioso, eu ainda sou, e escrevi o cartão, tinha gente que voltava para a fila, era uma festa, então depois de um tempo a pessoa já estava bêbada, eu também estava bebendo, então o que é que eu tinha para dizer para ela depois de uma hora de performance, eu fiquei uma hora e meia, quase duas horas performando ali. Uma outra performance que eu só estou idealizando, eu ainda não fiz por conta da pandemia, é um guarda-chuva gigante que eu vou fechar ele com uma cortina transparente, com um pano transparente, e lá dentro é todo um clima, eu vou tentar colocar uma musiquinha, cheiro de essência, e a pessoa entra, então é um lugar, é para uma pessoa só também, é fechado, então acaba com o mundo lá fora, a loucura lá fora, e eu converso com a pessoa, é quase uma consulta de tarô, é quase uma consulta de saber como ela está, se ela tem alguma coisa que ela está querendo pensar, refletir na vida dela, e aí eu tento tocar nela para sentir energia, para tentar dar algum conselho, é uma conversa sobre a pessoa, então é quase uma meditação da pessoa, que também é em mim, que a gente fica conectado com energias mais sutis, mais mágicas, e então tem essa, eu não sei como chamar ainda essa performance, mas tem esse guarda-chuva mágico, que a pessoa entra e toma um passe, então eu estou pensando muito performance para alcançar essas energias mais sutis, do corpo, das emoções, até do espírito, seriam performances espirituais, no sentido mais filosófico da palavra, não religioso, dessa conexão com energias mais sutis, até quânticos, seriam performances quânticas. Hoje, essa performance que você acabou de falar, se fizer hoje na pandemia, também tem, eu sei que você tem todo um processo de significados, cheios, mas imagina você hoje na pandemia vendo uma pessoa andando com esse guarda-chuva, totalmente protegido, sem ter esse contato, sem poder ter esse contato que a gente tanto precisa, mas a gente está nesse momento de congelar um pouco isso, a gente não pode, é muito louco isso, a gente não deve, porque é uma coisa muito, a gente não tem muita informação, agora a gente tem até mais informação do vírus, mas a gente sabe que a gente tem que ficar na nossa casa, em quarentena, isolado, então você imagina você com esse grande guarda-chuva, a gente tentando andar, também já, não sei, pensei agora, né? Sim, excelente, Andrezinho, excelente, porque isso mexe com outro elemento da performance que eu falei muito pouco, que é do sujeito no mundo, que a performance ela quer desestabilizar ou ela quer debater e discutir o sujeito, regras e nos padrões do mundo, foi ótimo, então, por exemplo, repensar essa performance para a pandemia, eu tenho que ter um guarda-chuva que possibilite eu ficar a dois metros de distância da pessoa, então eu já mudo o tamanho do guarda-chuva, a leitura que você tem é ótima, eu estou fechado ali para poder isolar outras possíveis contaminação, eu não vou poder mais tocar na pessoa, eu vou ter que estar de máscara, a pessoa vai ter que estar de máscara, como que eu vou conectar para poder alcançar a energia sutil da pessoa, isso é performance, eu não tinha pensado sobre isso, porque ela foi criada antes da pandemia, mas realmente, se eu, não há nada mais performativo do que ler o que está acontecendo no mundo, o teatro também, mas essa instauração é direta na rua, o teatro, a gente conta uma história para isso, a gente vai falar do que está acontecendo, mas a partir de uma narrativa, a performance não precisa, eu estou lá dentro e a coisa já está acontecendo, mas essa sua leitura exatamente é outro elemento da performance, sujeito em tempo real, tanto que tem performances que nunca acontecem de novo, só uma vez, como eu venho do teatro, eu não consigo abrir mão de vários elementos do teatro, então eu penso num figurino para mim, com uma bata, é uma alta persona, porque imagina, já é um guarda-chuva, antes, sujeito teatral, o que também não é problema, se você é jornalista e vai fazer performance, com certeza você vai se alimentar do jornalismo, se você é um médico que quer fazer performance, com certeza você vai se alimentar da medicina, se você é um artista, um bailarino performa, um músico performa, um escritor performa e os não artistas também performam, isso é bom também lembrar, que vem com a quebra de paradigma da arte contemporânea, do século XX, depois você descobre que não é só na arte, a ciência quebrou os paradigmas, a sociologia quebrou os paradigmas, então tudo se ampliou, estamos agora cada vez mais ampliados, até com essa realidade virtual, e então, todo mundo pode performar? Pode, fazer uma ação que tem um significado para você, em algum lugar, que também tem um significado para você, de uma maneira que significa, no momento que está acontecendo, como você agora fez muito bem, relento a performance com a pandemia, é performance em sua totalidade, assim. E Marcial, hoje, como está? Eu sei que você tem um projeto de vídeo, e eu já assisti, vou até colocar alguns trechos para as pessoas procurarem isso, queria que você contasse um pouco desse seu projeto, e se ele está mais próximo da performance, próximo do teatro, ele está longe de tudo, próximo de tudo, conta um pouquinho para a gente. o projeto se chama Desfadas, que a ideia é não fadas ou uma outra releitura dos contos de fadas, e na verdade não tem como, ele está, primeiramente, ele está próximo do vídeo, a primeira coisa, não tem jeito, se vai falar que é performance, se vai ser vídeo performance, se vai falar que é teatro, vai ser vídeo teatro, então a primeira coisa é vídeo. Ah, antes, eu acho que esse projeto é resultado da minha terapia, com essa pandemia, eu tive crise de pânico de novo, então olha aí o autobiográfico, e aí eu realmente comecei a fazer terapia, e a terapia, para mim, ela está me trazendo muito para o meu tamanho real, tanto para os meus defeitos, quanto para as minhas qualidades reais, a gente fica falando aterrar, você tem que aterrar, você tem que ir para a terra, para o chão, a gente fica achando que é só para um lado limitante, para o lado dos defeitos, mas não, você vai também encontrando o tamanho da sua luz, e aí não tem jeito, eu falo de contos de fadas, eu falo de mitologia, é a minha temática, eu gosto de música erudita, porque eu acho que cria ambientes sonoros e climas emotivos imediatamente, é diferente de uma letra, você ouve uma música erudita, aquilo já é triste, eu já é alegre, eu já é contestador, imediatamente, escrevo, sou dramaturgo, então esses elementos que estão desde o início do meu trabalho, lá na escola, quando eu fazia teatro na escola, onde eu escrevia, atuava, e usava música, muita música erudita, eu estou resgatando no trabalho, então são textos meus a partir de pontos, de contos de fadas, isso chama hipérbole, na figura de linguagem, você pega um detalhe de uma história e aumenta ela, que eu já fiz isso no primeiro Rapunzel que eu criei quando eu saí da Unicamp, então, pegar um detalhe da pequena sereia e ampliar, pegar um detalhe do patinho feio e ampliar, mas aí voltando, então, a primeira coisa que se tem que pensar é que é vídeo, e o vídeo tem outras possibilidades, o texto pode vir em áudio, tem as edições, tem uma imagem mais perto, uma imagem mais longe, isso tudo intuitivo, nunca fiz curso de vídeo, então, é bem amador mesmo, o que também não acho problema nenhum, porque o amador ele tem muito poder, ele é muito performativo também nesse sentido de ir contra o capitalismo das coisas e a oficialidade das coisas, nesse sentido de amador, e é isso, eu penso no conto, eu penso no detalhe que eu quero dele, eu escrevo o texto primeiro, que isso me estimula as imagens, aí eu organizo mentalmente o roteiro de imagens que eu quero, filmo, meu sobrinho filma, ele está arrasando nas filmagens, nas edições, e coloca nas redes sociais, aí a gente faz a edição, coloca a música, coloca o áudio, vê como conversa os três elementos, imagem, música e texto, e é isso, e fica pronto. e acontece, e está, assim, eu, quando assisto, vejo uma particularidade em cada um, né, teve um que eu assisti, que eu não vou dar spoiler, mas que você vai para a rua, né, e hoje ir para a rua já é algo, qual que é esse que você vai para a rua, é o... É o Visconde de Sampogosa. É, você está em Minas, né, então assim, você vê ali uma estrutura já posta, né, já colocada ali, né, que para quem está longe, fica falando, onde será que ele está? Nossa, que casinha bonitinha, né? Sim. E é muito, muito interessante. Vamos ver, eu vou deixar o link e vou, se você me permitir, passar trechinho só para as pessoas. Por favor. Ficarem com vontade, porque realmente vale a pena. Eu agradeço muito você ter aceitado estar aqui com a gente nesses momentos. Quem quiser conversar com o Marcial, ele está na rede social, como no Instagram, Marcial... Azevedo, tudo junto, Marcial Azevedo. Marcial Azevedo. Está no Insta, está no Face. Está, eu tenho essas complicações, no Face, no YouTube é Marcial Dias Azevedo. Dias Azevedo. É, no Insta é Marcial Azevedo, o Azevedo sempre com S. E no Face, eu não lembro do Face. Eu que agradeço, viu, Andrezinho? Parabéns, força para os seus alunos aí. Sim. E o que eu queria dizer, para finalizar assim, que performance é isso, você precisa ser, você pode ser também um grande ator, uma grande atriz, para fazer performance, como pode também ser só uma pessoa muito curiosa e com muita vontade de estar no mundo de outro jeito, que não seja só o jeito que a sociedade quer que você seja. Isso também é performativo. E eu acho muito, eu acho importante, hoje em dia, eu acho que a gente poderia ter um curso de performance, eu acho bom você fazer isso com seus alunos, e hoje em dia, se a gente tivesse um curso de teatro, eu não sei se performance tinha que ser no fim, sabe? Acho que poderia ser paralelo, poderia ser quase assim no início, porque ela é muito, ela é muito autobiográfica, ela é muito, ela, ela, ela te ajuda muito como, como artista, como pessoa, eu acho que performance hoje em dia, hoje em dia mesmo, com a força do tempo contemporâneo, ela, ela, ela é quase iniciante, iniciante, na verdade. Ótimo. Obrigado! Eu que agradeço, Andrezinho. Beijo para todo mundo aí, bom trabalho. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.